Hoje estamos em Vila Verde para lhe dar a conhecer a sapataria ELO. Este é um grupo de sapatarias com lojas em Vila Verde e Barcelos e que representa algumas das melhores marcas de calçado nacional e internacional. Este é um espaço que calça homens, mulheres e crianças e agora também com pronta vestir de senhora e malas. Vamos conhecer! A loja abriu aqui em Vila Verde em 1996. Na altura foi a necessidade de pôr um calçado melhor em termos de marca, em termos de reconhecimento, que as sapatarias que existiam era tudo mais acessível. E surgiu nessa necessidade de pôr algumas marcas e de servir o povo de Vila Verde com marcas conhecidas. E fomos para Barcelos, onde abrimos em 2002, num centro comercial do Terço, com a mesma filosofia. Aqui encontramos calçado de marca relação a qualidade preço, como a Ripley, a Versailles, Bruno Premium, XC. Temos também para criança, que é um calçado de muita qualidade, que é a Gioxx. Tanto criança, senhora e homem. Há cerca de mais ou menos 5 ou 6 anos, resolvemos ampliar esta parte e complementar com peças de roupa, inclusive algumas também da mesma marca dos sapatos.